E aí Gabis, aqui o meu vídeo é o canal, terceiro e mau vídeo rapaziada Vídeo galera, eu vim saber pra vocês rapaziada, como que faz rapaziada Uma decoração com vidros aqui no Crefite, mas sim rapaziada Mais ou menos rapaziada, deixa o like, esse é o canal, ativa os seus radicações rapaziada E não esquece de me seguir, nos estragando, tiktok e tendo que deixar um vídeo no comentário fixado Se é rapaziada bom E o que é que é o topo galera, essa decoração galera, ó, é muito top galera Que é pra minha visão, apesar de madeira de carvalho, depois a sopa de madeira Depois vidro, depois vinhas, depois barra de flor e depois papo Se tu galera é bom, que é pra minha visão pegar o vidro Em vez eu vou colocar assim galera, em vez eu vou colocar um, dois, três, depois um aqui Agora em vez eu vou quebrar aqui galera, ó E agora em vez eu vou ver aqui galera, ó, em vez eu vou colocar o vidro assim Em vez eu vou colocar aqui, ah não galera, aqui não, em vez eu vou colocar aqui Agora em vez eu vou colocar aqui, depois aqui, agora em vez eu vou quebrar aqui galera, ó Pronto galera, em vez eu vou pegar galera, é asinhas, em vez eu vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui E depois é que cê tem galera, pronto galera, em vez eu vou pegar galera, é a madeira de carvalho Em vez eu vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui E agora em vez eu vou pegar galera, é o a sopa de madeira Em vez eu vou colocar aqui, depois aqui, depois aqui Agora eu vejo o pé, galera, é o vadiflor Vocês vão colocar aqui e depois é que você tem o galerinha Pronto, galera, galera, eu vejo o pé, galera, é a papola E vocês vão colocar aqui e depois é que você tem o galerinha Pronto, galera, é o top, galera, você tem o coração, galera, ó É muito top, galera Então, galera, se você gostou do vídeo, rapaz, deixa o like Se é o meu canal, ativa as notificações, rapaz, e dá E não esquece de me seguir no estregão de Tik Tok Então, aqui, deixe só o vídeo no comentário fixar Se é o top, rapaz, e dá Tchau, tchau, que desabisseu, até os vocês Tchau, tchau